Pessoal, muitíssimo bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu estou querendo falar com vocês sobre cabeçote. Embora a gente já falou de cabeçote um monte de vezes aqui no canal, mas esse assunto eu ainda não trouxe. Eu já trouxe aqui o radiador que foi reprovado. Quer dizer, não foi um radiador, foram dois radiadores que naquela ocasião eu reprovei. Eu já trouxe aqui falando qual a junta que você deve instalar no seu carro ou a de amianto ou fibra, que é mais conhecido como amianto, ou a de aço, qual a junta correta para você instalar no seu carro. Coloquei isso também em vídeo. Mas eu nunca tinha falado em a gente reprovar cabeçotes. Eu já reprovei cabeçote igual esse aqui, olha. Um original Mitsubishi, que na primeira vez que ele queimou a junta, eu fiz bem assim com ele, me livrei dele e coloquei um novo. Mas vocês acreditam que hoje nem mesmo um novo você pode colocar no seu carro sem se aborrecer? É, tempos difíceis. As peças agora que vêm novas na caixa você pode confiar. E nesse vídeo eu vou te mostrar que não dá mais para confiar. O que que acontece? Eu fiz um vídeo uns dias atrás explicando sobre junta de cabeçote, qual junta você deve instalar no seu carro ou a de fibra ou a de aço. E naquela ocasião eu falei desses cabeçotes prontos, que você compra lá naquele site famosão, o Mercado Livre. Wagner, eu quero ganhar tempo, posso pegar aquele que já vem completo com tudo? Ah, eu expliquei que não. Eu não uso esse tipo de produto, ainda mais que ele é montado no quilo e o cara está querendo só vender e põe ali as peças, não faz um assentamento de válvula, nem coisa nenhuma. E falei naquele vídeo que eu gosto mesmo é de pedir o profissional para ele fazer o transplante de peças. Aí um rapaz me mandou uma foto, eu vou colocar a foto para vocês agora. Nessa foto vocês estão vendo aí, trata-se de um cabeçote novo, zerado. Pode observar que ele é limpinho, não foi nem usado. Aonde eu coloquei para vocês aí, as setinhas vermelhas, você observa que está da cor do alumínio, ou seja, aquele gel azul nem encostou naquele lugar. O que leva a gente a entender que o cabeçote já veio novo, com um, dois, três empenos visíveis ali com a ferramenta. Aí eu te pergunto, como que um cabeçote desse novo, você vai confiar nele? Naquela ocasião eu falei, para quem fez uma retífica de motor, e quer colocar uma junta de aço, assiste o vídeo para você entender o contexto. Com um cabeçote novo? Beleza! Mas como é que agora você vai colocar? Fez uma retífica no motor, o motor está plano, você vai lá e comprou o cabeçote e põe. Se você não fizer também uma conferência nesse cabeçote, ele vai quer mais junta de novo. Por isso que naquela ocasião eu falei com vocês, eu só confio quando é um profissional, e eu vou falar para vocês. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando, que embora o rapaz que faz serviço para mim seja profissional, eu imagino que ele nunca fez a conferência, a planicidade de um cabeçote que eu levei para ele fazer. Mas a partir de agora nós vamos passar a conferir todos. Porque de nada adianta você jogar um cabeçote fora, igual eu joguei aquele, e colocar um cabeçote novo que também está empenado. Aí agora eu arrisco dizer, não é só, viu, esse que você compra pronto, que vem com as válvulas, que vem com os balancinhos, com as molas, com os guias de válvulas e retentores, não é só esses que vem prontos que tem um problema não. Com certeza, até aquele cabeçote pelado, que a gente acaba recomendando para vocês nos vídeos, provavelmente eles também têm esse problema, porque eles pegam aquele cabeçote pelado, põe na bancada, monta e te entrega. Hoje, mais do que nunca, eu tenho certeza que você vai precisar de um profissional, de uma retífica, para poder fazer a análise desse cabeçote por completo, fazer o assentamento de válvulas para você, e testar a planicidade dele. Porque é certeza, se seu carro já tem lá um bloco com algum empeno, e você está botando lá um cabeçote novo também com empeno, será que é por isso que tem tantos veículos queimando junto tão prematuramente? Então, gente, o vídeo de hoje, o intuito dele é falar para você, vai fazer a substituição do seu cabeçote aí, como se, nossa, fico até com vergonha de falar, tem que conferir tudo agora, até mesmo, a planicidade de um cabeçote novo. Coisa que até eu, até outro dia, não estava conferindo. O áudio que eu recebi do rapaz desse cabeçote que vocês viram aí, com a setinha vermelha, e olha que o mecânico dele tem muito mais capacidade que eu de analisar essa situação, porque ele está lá com uma oficina de frente para a rua, e ele vai atender muito mais, mais clientes do que eu. Eu atendo aqui de um em um, é lento. Lá não, é uma oficina de frente para a rua, ele atende vários. Ele falou que quatro, em cada dez cabeçotes desse, eu vou pôr o áudio para vocês. O mecânico lá falou que de cada dez, uns quatro da BOE que está empenado, desses novos. Olha aí, pessoal, cabeçote novo, zero bala, né? E vem empenado. Para tu ver, às vezes os caras não medem, montam o cabeçote sem conferir, e dá problema de novo, né? Quatro em dez cabeçotes desses, eles vêm com esse problema. Eles vêm empenado desse jeito. E ele reprova todos. Ele não simplesmente vai lá e ignora, não. Ele reprova todos. O proprietário do veículo que me mandou isso aí, ele falou que ele não sabe mais o que fazer. Porque todos os cabeçotes que ele pega e leva para o mecânico dele, o mecânico está reprovando. Esse mecânico é muito Zé Frizinho, hein? Não, gente, o mecânico não é Zé Frizinho. Na verdade, ele não quer ter que trabalhar duas, três, quatro, cinco, oito, dez vezes. A gente já sabe que é normal o dono de L200 trocar cabeçote, às vezes, duas ou três vezes no ano. A recomendação que eu tenho a dar para vocês é o seguinte. Muita gente compra esses cabeçotes, até eu mesmo compro pela internet. Até mesmo em lojas físicas. Mas pela internet é mais grave. Porque na loja física você fez esse teste, reprovou o cabeçote, você tem a oportunidade de levar o cabeçote reprovado e mostrar. Se você compra pela internet, você vai bater foto, aquilo vai te dar trabalho, você vai ter que fazer devolução, você vai comprar três, quatro, cinco cabeçotes, até um ser minimamente aprovado. Então a recomendação que eu tenho que te dar é o seguinte. Comprou pela internet, o cabeçote chegou, leva correndo no arretivo que pede para passar o gel. Passou o gel, o cabeçote está reprovado, dali mesmo você já vai para a agência do Correio para fazer a devolução. Porque quem sabe a gente não consegue que essas pessoas que estão vendendo o cabeçote, façam esse teste lá antes. Mas é um gasto que todo mundo vai ter. Porque se você não tiver esse cuidado, você vai montar cabeçote em carro aí duas, três vezes no ano, com certeza. Mas justamente porque as peças estão ficando todas com uma qualidade nada, nada aceitável. Porque a gente nunca acredita que uma peça nova, ela já vai vir com um problema grande e grave desse. Ah, Wagner, é um empeno tão pequenininho. É um empeno tão pequenininho. Somado com o empeno pequenininho que tem lá no seu bloco, é um empeno grandão. Então quando a gente pega e vai reprovar radiador, vai reprovar coisas aqui, a gente não reprova só porque tem um fetiche de sair reprovando coisas e falando coisas que a gente não sabe. Não, a gente sabe, porque eu aprendo com vocês, aprendo nos comentários, aprendo com os inscritos que me mandam coisas, aprendo com a minha própria experiência, que é executando o serviço com mão na massa, sem ficar com esse negócio só de teoria. Aqui a gente usa mesmo, é a prática. Então o vídeo de hoje está terminando, mas toda vez que você for trocar cabeçote no seu carro, o que você tem que fazer? Conferir tudo. Além do ajustamento das válvulas, dos retentores e das peças, agora passe também a fazer o teste de planicidade do mesmo. Para você não se aborrecer. Porque vai ser a conta de colocar e queimar. Então o vídeo está terminando, vou te pedir para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E na descrição você vai encontrar o link lá do manual Meu Meet, o manual que é o ingresso seu para a comunidade fechada do canal. Você comprando o Meu Meet, você passa a participar do nosso grupo de WhatsApp, que é com certeza um dos melhores grupos de WhatsApp do Brasil em relação à manutenção de Mitsubishi. Todo mundo já sabe, o caminho é Meet e Dicas. Aí aqui, aqui, aqui e aqui. Vou colocar para vocês quatro vídeos, inclusive os citados nesse. Tamo junto.